E aí galera, boa noite, loja de hoje, todos os itens de My Hero Academia vão voltar agora, tá? Os antigos da primeira leva. Se você for comprar e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, igualzinho inscrevendo no meu canal. Vamos lá! A gente tem o pacotão Dual Might de volta e o pacotão Classe 1A com todos os itens aqui, tá bom? Picareta, né? O gesto dos personagens. Então, o pacotão separado aqui, as picaretas. Você pode comprar tudo separadamente, claro, tá? Muita gente estava esperando a volta da primeira leva. Então, tá aqui os gestos também, a picareta. Aí aqui você tem os que lançaram agora, né? Que é o pacotão do Xoto, o pacotão do Kirishima e da Ashido, beleza? A gente tem o pacotão... Esse que é o destaque da loja. A gente tem o pacotão Eco Duplo, pacotão Lucha, pacotão Silencioso com a Silenciosa, pacotão Olhar Felino com a Tigresa que veio ontem, né? A nova skin. A gente tem Patrulheira Espinhosa, cara. É uma skin muito divertida, muito nostálgica, tá? Eu leio... Nossa, é muito nostálgica essa skin. Eco, tá aqui. Skin do Eco. Ancestral, Pad J, o que é Pad J? Beleza, lembrei. J Balvin. Favoritos de verão, né? Veio ontem aqui. Mano, eu sempre fico com vontade de pegar essa cristal, mano. Sempre. Nunca peguei. Provavelmente não sei se eu vou pegar agora. Mas eu sempre fico com vontade de pegar essa cristal, tá? Essa skin é outra skin que eu tenho vontade. Nunca pego. Especialista, beleza? Fofura Felpuda. Midas de verão. Pacotão Rubi Opala. Bruce Surfista. Explorador Cowboy com os gestos. Passe. Clube. Pacotões. O destaque da loja de hoje vai para a aba do My Hero Academia, que voltou a primeira leva, tá bom? Deixe seu like, inscreve no canal, pode criticar o se você for comprar. Me marca no Twitter e no Instagram, se você comprar me apoiando, tá? Boa noite e falou! Boa noite e falou!